E o Inter deve ter um retorno muito importante para a próxima partida contra o Red Bull Bragantino. E nesse vídeo a gente traz um comparativo desse jogador com outros da mesma posição, mostrando a importância desse retorno. Então fica ligado, porque a partir de agora eu te trago todos os detalhes. Mas antes a gente fala aqui do Banrisul, porque empréstimo consignado para beneficiário, NSS, rede aposentado, pensionista ou BPC Loas é no Banrisul. Então clica no link que tem na descrição aqui e saiba mais sobre a promoção. Então bora nessa para o vídeo, vamos falar sobre esse jogador que é muito importante, estar de volta contra o Red Bull Bragantino. A gente vai falar mais sobre isso, porque tem números importantes que a gente vai trazer aqui para explicar um pouquinho da importância do retorno do René. Lateral esquerdo, titularíssimo de Eduardo Cudeide, Mano Menezes. Cara, é um jogador que chegou e tomou conta da posição. Teve um grande problema nessa temporada? Teve, que foi nos jogos decisivos contra a equipe do Fluminense. A gente sabe, no Maracanã o René acabou falhando. No Beira Rio muita gente também acha que ele falhou ali no gol do John Kennedy, que ele poderia ter tirado a bola, ele acabou entrando com bola e tudo. Então o René ficou muito marcado nessa semifinal de Libertadores, mas ele foi muito importante até a gente chegar nesse momento. O René, ele está de fora desde a 29ª rodada lá contra o Vasco da Gama. Na sequência ele treina e acaba sentindo desconforto na coxa. Eu vou até pegar aqui qual foi a coxa, tá? Porque o René teve uma questão, uma lesão constatada na coxa esquerda. Na coxa esquerda, é o que eu lembrava realmente. É na coxa esquerda. E aí ele fica de fora, ele sentiu um desconforto na coxa esquerda, ficou de fora contra o Coritiba, que era a 30ª rodada. E na sequência o Inter passa o diagnóstico para a imprensa que o René teve uma lesão constatada na coxa esquerda e que ele ficaria de fora de 3 a 4 semanas. Esse período estimado de recuperação está se terminando. O René ainda está fazendo atividades na academia, está fazendo atividades em separado. Mas a estimativa e a expectativa do Inter é que na próxima semana o René seja entregue ao restante do grupo, seja entregue ao Eduardo Cudê e ele treine com o restante do elenco e esteja à disposição para a partida do domingo, 6h30 da tarde, contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio. Importante também, cara, que a gente vá para esse jogo, que tu que pode, tu não tem a carteirinha, não vai poder ir, então empresta para o teu amigo, porque o Inter precisa muito desses 3 pontos contra o Red Bull Bragantino. E o porquê da importância do retorno do René? A ZH, a GZH, fez um levantamento muito bacana que traz que com o René o aproveitamento do Inter é acima de 50%. Só que sem o René esse aproveitamento cai para no máximo, dos máximos, 35%. Assim, arredondando, o Inter teve 35% de aproveitamento sem o René na lateral esquerda e com o René mais de 50% de aproveitamento. E o porquê que... Pô, mas é um número, Juliano, daqui a pouco que não é tão relevante, porque, pô, 50% é 35%, mas, cara, coloca na balança que o René não ficou tanto tempo de fora. E a gente vai trazer os números de cada um desses jogadores que passaram pela lateral esquerda. René, René Dalbert... René, no caso, não, né? Mas foi Dalbert, foi Carlos de Pena, foi o Nico Hernandes, o João Dallacorte jogou alguns minutos por ali também. Então, cara, a importância desse retorno do René na lateral esquerda é um cara que, junto com o Gabriel Mercado, com o Vitão, com o Bustos, são jogadores que se adequam. Até o próprio Rocher tem mais confiança com o René na lateral esquerda. Muitas vezes a gente viu o Rocher começar as jogadas do Inter pela lateral esquerda, tocando essa bola para o René, saindo jogando com o René e buscando aquele lado esquerdo, aquele corredor esquerdo. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla. A importância do retorno do René nesse momento. Ele foi, sim, um dos principais jogadores do Inter nessa temporada. Muitas vezes a gente elogiou aqui na Rádio Inferno, não só eu, mas o Lucas Alenogari também. É um cara que é muito fã do René, gosta muito do futebol do René. Então, a importância desse retorno. E a gente vai trazer aqui os números, tá? Aproveitamento de cada um no Campeonato Brasileiro, por exemplo. 20 jogos do René, 9 vitórias do Inter, 6 empates e 5 derrotas. 55% de aproveitamento com o Dalbert na lateral esquerda. 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. 19% de aproveitamento com o Dalbert. Com o Tauan Lara na lateral esquerda. A gente lembra, uma falha que ficou muito marcada foi contra o Cuiabá. E o Tauan Lara tem aproveitamento de 3 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. 33% de aproveitamento com o Lara na lateral. Tem também Nico Hernandes, que jogou uma partida e foi um empate. Então, também soma 33% de aproveitamento. E Carlos de Pena, nem soma que o João Dallacorte, que entrou ali improvisado e acabou errando também. Entrou, pô, fez a sua estreia e eu passo o pano total pro João Dallacorte. Entrou numa furada ali por conta do Dalbert. O de Pena, 3 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 1 derrota. 22% de aproveitamento. Ou seja, cara, todo mundo que passa pela lateral esquerda não consegue corresponder. Eu trouxe os números do Dalbert aqui, mas eu preciso especificar mais sobre o Dalbert. Porque o Dalbert tem falha contra o Atlético Mineiro. E o Dalbert tem aquela falha grotesca também contra o Coritiba em casa. Os dois jogos. Cara, contra o Atlético Mineiro até passou um pouquinho, porque a gente tinha libertadores por ali. A gente nem tava ligando tanto pra competição, mas o Dalbert vai cobrar um lateral muito afoito, erra. E o Igor Gomes, se eu não me engano, é o cara que faz o gol do Atlético Mineiro. Só que, cara, contra o Curitiba aí é bizarro. O bizarro que acontece é uma questão de ele... O Rocher toca pra ele, ele se aperta, toca pro Rocher e o Rocher tem que devolver pra ele. E aí ele tenta devolver pro Rocher de novo. Ou foi ao invertido. Ele toca pro Rocher, o Rocher devolve. E aí ele, ao invés de dar o balão, ele devolve pro Rocher e aí não consegue devolver. E aí vira aquele lance bizarro onde ele comete um pênalti bizarro. E, cara, com o Dalbert não tem como. Ele fez uma baita estreia contra o Atlético Paranaense, mas depois não conseguiu corresponder por ali. A gente pode até lembrar que o Hugo Malho contra o Bahia, ele também entra na lateral esquerda, acaba se lesionando. O Hugo Malho que também deve retornar na próxima semana. Já as atividades, já tava vazando o retreinamento. Pode pintar também como uma novidade pra esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas eu trago esse vídeo específico pra falar sobre o René e da importância do retorno dele. Porque eu espero muito que ele esteja à disposição nessa partida contra o Red Bull Bragantino. A primeira informação que a gente tinha é que a expectativa era contra o Corinthians. Só que nas últimas horas, né? Nas últimas horas que a gente recebe, de bastidor mesmo, é que o René deve estar à disposição. Porque tem mais uma semana de treinos. E daqui a pouco não pode aparecer numa segunda-feira. Mas pode acabar aparecendo já a partir da terça-feira nos treinamentos. Fazendo um retreinamento e já treinando com o grupo. Então a importância. A importância de um jogador experiente que já foi capitão. Que muitas vezes na zona mista é o cara que para e fala. Então a gente precisa desse retorno do René na lateral esquerda. Se o René vai ser o titular do Inter para 2024 é outro papo. E é outro papo que eu quero ter o comentário aqui nesse vídeo, tá certo? Deixa o like, compartilha e comenta aqui. O René tem que ser o titular, titular para 2024. Ou o Inter, com Alessandro Barcelos ou Roberto Melo, devem fazer um investimento. Devem ir ao mercado e buscar um lateral esquerdo com mais qualidade que o René. Um cara que vai chegar e vai fardar como o titular, o titular absoluto da lateral esquerda do Inter. Deixa aqui nos comentários, não esquecendo sempre, cara, do Banrisul. Banrisul que está com essa promoção para empréstimo consignado para beneficiar INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas. Tu vai saber mais clicando no link da descrição, tá certo? Não esquece que aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!